Música Secoms apresenta o resultado pesquisa com a percepção público da Média Nacional Sira e Há Timor-Leste. Equipa pesquisador Secretaria Estado de Comunicação Social, Secoms, Há a apresentação do resultado pesquisa com a percepção público da Média Nacional Estado no privado Sira e Há Timor-Leste durante o Fulang Nen e Há Tinan de um Rua-Runulo Ressinroa. Pesquisa NB equipa Secoms, Há Láu Né, atubuca a tene público ninha interessante bá acesa bá informação, os meios de comunicação social, média eletrônica, hanessan televisão, rádio, online, no Média Imprime Hanessan Jornal. Resultado pesquisa versão Secoms Atudu, GMN TV, saindo da segundo órgão de comunicação social, NB ema acesa Baracliu, depois de Média Estado RTTL. No Nemos, o Média Imprime, Jornal Nacional Diário, no da primeiro Média Imprime, NB ema acesa Baracliu, compara o Jornal Sira-Celo. Representante Média Sira aprecia o resultado pesquisa Né, mas bem, suzer o resultado pesquisa NB credível, pesquisa, baliu, e o consumidor Sira NB consumo direita, informação. Desafio, vou ter um participante, porque 54% dos participantes, segmento sociedade, que tem acesso, para que o Média Sira duvidas, mas bem, prefere, e o Média Sira do Jornal. Há oferta, que temor, e estudante Sira Sira do Jornal. Há tamba que esta unê, Secretaria do Estado Comunicação Sosial, Merisi Zuvinal dos Reza Kara Hattete, pesquisa NB equipa halo, laos atuh halo e mohutu contente, no laos atudo negativo uma media, maibé, importante MAD, media Sira belha tenei, ni a pontu forte na frakesa Sira, atuh adiá liutang kualidade informasão. Sociedade Civil Nyan sai, o que se é o Estado Nyan sai, se é o Akademik Nyan sai, quando a gente não sai rotu, a gente responde, irmão Francis Nyan, preocupação nga, que a gente utiliza, e a gente usa todo o Nyan, Sociedade Civil Nyan, Estado Nyan, e o Akademik Nyan. deve ser encorajado, se o Koko Top colaboramos, com a instituição Ademik Sira, se a Sira vermos contribuir, sobre a Sira, a Nyan. Agora, perspectiva, a Nyan análise, sobre a Sira sempre, lavo contente para a EMA, mas a Udian, a equipa, objetivos de Sira, lavo, sato minimizando a AVC, de novema diaclio, de novema diaclio, apresenta bem, percepção pública, maquina nem. Participa e a apresentação, o resultado da pesquisa, Badaru Akne, Rússi Diretor Zeral, GmN, Levida Costa Serrano, Diretor Relações Externas, Controlo e Qualidade, na Formação GmN, Francê Desuni, Presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio Guterres, representante na Imba Média Sira, no Mós Jornalista Sira, Teresinha Leland, Dilma Suzeite, GmN. Obrigado. Obrigado. Obrigado.